o próximo sou eu sou idiota então a literatura que vou trazer de novo adivinha quadrinho também o louco um cadáver no rio mídia eu gosto que essa capa não querendo criticar a editoria veneta mas o título do quadrinho é menor do que o nome do cara né é muito confuso né mas é legal que parecem uns tiros né a pólvora né é com as festas espalhando então é por causa que o título foi a revista que deu pelo que eu não me lembro porque o que acontece essa que é uma coletânea de contos do harvey curtsman nada mais é do que o cara que fez a revista médio sabe a revista médio então foi ele que criou lá nos estados unidos ele é o responsável pela revista médio e aí ele é um cara que ele é muito famoso por comédia porque a revista médio foi esse grande clássico para o Brasil também era só piadas era uma revista bem inteligente assim de fazer umas críticas bem cítricas assim né E aí e esse cara começou a fazer uma série de contos de guerra só que a grande pitada para mim é que também tem que tem dois momentos nessa aqui nessa coleção dele vai ter um momento que é desenhos dele e projetos dele e depois vai ter desenho com outros artistas com projetos dele só que vai se profissionalizando mais e vai ficando mais comprida as histórias e um pouco mais sérias e o que que acontece nas primeiras histórias são histórias que são muito piadas de tipo assim não piadas mas assim tipo assim é uma piada muito agressiva porque ela vai ser por exemplo um cara que ele tava na guerra e aí ele tipo ele tinha colocado uma armadilha para tal coisa e no final quem cai na armadilha é ele tá ligado então são essas esses joguinhos mas é tipo assim são essas essas plantes lines que tem saber ele desenvolve uma um conceito ali e aí vai ter uma parte line só que do terror né porque assim nunca é é por mais que seja uma graça né que ele faz ali é um negócio pesado é um negócio pesado porque ele tá falando sobre guerra ele começa falando sobre colonialismo sobre as primeiras guerras assim mais coloniais tipo assim da Espanha quando invadiu a América Latina e aí depois ele começa a focar na guerra que tava rolando na época que era a guerra da Coreia na guerra das Coreias e teve muito envolvimento dos Estados Unidos todos são vilão ali no rolê mas não é muito que isso também ele só faz um recorte e aí vai se profissionalizando mais vão ficando histórias mais sérias mas ainda tem esse tomo de piada mas é muito legal porque é pesado e é legal você ler sobre essas coisas de história só que nesse olhar mais mais piadista sabe esse olhar mais crítico legal são histórias bacanas ele fala sobre vários tipos de guerras que que rolam e puta tem uma sessão muito pesada cara tem uma que é ele vai narrando um cara que ele tá na trincheira e ele vai narrando ao redor desse cara e aí meio que tipo assim ele conta que esse cara ficou dias no chão ali e aí vai narrando ao redor até a hora que chega um batalhão para salvar e eles não salvam ele quando você descobre ele já tava morto era só tipo o espírito dele ali tá ligado eu continuo ele vai continuar para sempre ali no chão esperando então são muito pesadas mas são muito legais quem fazia né tinha da senhora o ângulo né que fazer umas tirinha eu nunca vi ele marcos o gato ah eu não vi então a mas esse negócio assim ó tinha que são pesadas mas não é para ter graça sim mas ela é pesada não tem sim você vê você vê que tem sempre a punchline para rolar ele sempre vai ter o desfecho e tipo assim pum fiz a piada aqui só que é uma piada tipo assim horrível cara tá morto na guerra e tipo assim ele deixou tudo para trás mas é legal fica a recomendação eu vou colocar sério mas tá bom mesmo sem óleo visual porque eu não tenho que alguém que tá jogando aqui não tem a 3 tô jogando mas não tô gostando muito não sei se eu terminar eu tô jogando dois eu fica com graça 12 é bom mas parece legal 45 são legais 3 será que o filho eu vi que muita gente gosta do protagonista do 3 é muita gente gosta dele formato do porta bom eu não tô conseguindo me interasse na história eu tenho vontade de pular tudo isso assim é que ficou eles tiraram animação ficou meio no gráfico nova é gráfico nova não como é que é o nome visual novel é então eu no dois ele é visual é visual novel também visão não mas é o textinho e a cabecinha da pessoa ali só que para mim é uma questão de tipo assim é o que tem né é esse é foda porque tinha outra opção e tiraram aí dá uma bruxada mesmo já falei agora fica um abraço aí pessoal abraço pessoal e aí vou falar de sério certo em duas opções o henrico viu a outra não eu vou falar da mais engraçada casamento a cega temporada 2 eu busco um companheiro leal o amor não escolhe momento não escolhe circunstância a gente veio aqui para buscar um amor profundo é uma ansiedade emoção é um nervosismo eu talvez viva algumas experiências que eu jamais imaginei na minha vida bom gente papo tá bom mas eu preciso conhecer meu marido agora eu não viro não você não gosta de ganhar eu não sou muito fã uma realidade é excelente casamento às cegas você sabe sobre o que é quase nada é assim que você vai ter sei lá 20 cara 20 mil os caras vão sair dos caras e as minhas vão sair das minhas tá aí vai ter cinco salinhas para cá e cinco salinhas para mim elas que você consegue comunicar de uma com a outra mas sem ver acho que os caras conversando com as minhas sem saber como eles são aí vai fazendo tipo você vai por eliminação não vem do que combina mais com você tá os casais que já no nível de pedir a outra que você em casamento vai para a próxima fase mas tem isso em ver a pessoa é como é que você consegue você vai todo dia você pode conversar com as pessoas mas tem gente que se namora durante cinco anos se vendo todo dia aí você conversa tipo um dia para o fulano lá conversa com a menina uma fulaninha conversa com a doida dele com o papo e ah gostei da 1 aí no dia seguinte ele conversa com a 1 mas a fulaninha também tá conversando com os outros caras tá entendi aí eles tem tipo tem que colar esse esse aí eles vão conversando vai sei lá passa uma semana desse conversando mas eles conversam aqui texto não conversam por fala só que sem se ver tem uma parede no meio é que vida é aí chega numa hora que sei lá depois falar acho que eu gosto de você mas tem casa tem pessoas tipo não vão para frente realmente vai tipo cinco casais para frente tá aí eles pedem para casar aí tem um momento que mostra eles encontrando né tipo nessa temporada rola o que uma gordofobia é um dia e leve básico o cara se apaixonou pela menina nossa viu que a menina não era o que ele tava esperando foi embora ele falar eu não sou homem o suficiente para você não sei quem sei que ela se encontraram que era para te rolar um beijo tudo mais e sumiu sumiu se apaixonou por ela mas e a menina a menina é fofa depois bosta tá suave ganhou vários seguidores e aí esse cara tá nem um babá mas todo mundo casa ou é tipo assim numa temporada é só uma pessoa casa que eu digo todo mundo faz o match vai todo mundo não cinco casais assim mas tem a temporada ela vai terminar com todas as pessoas que foram chamadas elas têm que ter dado match ou a pessoa fala mano não me dá pra ter com ninguém vai embora tem isso tem isso é tipo de 20 caras cinco vão até eu posso ir ter ele falar não gostei de ninguém tchau isso aí depois mostra ele se conhecendo e indo para a lua de mel que seria cada um ganhou um chalézinho na Amazônia e aí eles vão ficar juntos no começo de uma semana vivendo junto com um chalé que não tivesse que fazer um minuto de mel é de vez em quando tem uma interação entre todos os cinco casais sim depois você tem que morar junto de fato trabalhando no dia a dia normal morar junto e só depois qual o casamento mesmo nesse casamento que rola a parte triste a partir de ela que é o casamento que você diz é revelar como é que eles são fisicamente não não isso já tá acontecendo o casamento é casamento não é casamento mesmo a família inteira lá tem que falar sim ou não Jesus e aí por exemplo a outra temporada eu acho que os três casais casar nessa caso a um não o resto tudo saiu brigado um ia casar e a mãe falou não filho não sei o que não sei o que e as pessoas elas fazem isso por livre e espontânea vontade ou tipo assim se você completar todas as fases você ganha um prêmio não 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 você pode falar não você pode fazer um amor de verdade pode você pode fazer assim não eu quero continuar sair com ela mas não quer casar dificilmente pessoa vai aceitar né porque continua saindo pô mas peraí é não é possível que os dois não falem assim pô meu pai é casal logo de cara tem tem um casal não tem duas duas casais um é o quanto estão ainda na mão casado é isso que tem que ver um é tem um reencontro depois de um mês que acabou a temporada um mês não não a tipo a gravação deve ter terminado seis meses depois que acabou de passar o último episódio um reencontro e aí só um um dos casais que ficou junto e aí tá mó que vão nesse que me conta sempre muito bom velho é mesmo cara mas os caras que tiraram essa série é só para desgraçar a mente dos outros mano tem um dos casais que casou terminou porque um traiu o cara traiu a mina Jesus Cristo o outro casal tipo o cara ia casar tava lá não eu vou casar não sei o que a mãe não não casa não tem nada que você possa fazer que não vai me fazer casar chega lá e nada não vou casar que ótimo porque a mãe entrou na cabeça dele que ótimo assista tá bom e o outro o outro é da last of us tá e eu acho que vale a pena fazer uma coisa da last of us foram acabar de fazer uma uma vez e eu acho que eu queria terminar não eu ia falar sobre um álbum mas não é algo novo que eu ouvi você já ouviu é mas é uma coisa que eu já tinha ouvido muito tempo atrás e aí eu retornei esse mês aí eu escutei alguns dias seguidos aí que é os dois álbuns do jonga é o ladrão é o ladrão e o qual que é o menino que ia ser deus é o menino que ia ser deus falo que tem que ser dito pronto para morrer de pé para o meu filho não viver de joelho você não sabe o que acordar com a resposta aqui para o menor daqui eu sou espelho é cada vez mais objetivo para que minhas irmãs deixem de ser objeto e parece que liberaram preconceito pelo menos antigamente se exclusão era discreto esses dois álbuns cara eu escutei que é algo que eu gostava muito eu falei pouco preciso escutar e eu escutei que é muito bom é muito bom é muito bom o flow dele é muito bom tipo assim todas o jeito que ele solta as palavras sim e ele tipo assim por mais que tipo assim é muito bom não sei nem explicar porque por exemplo foi legal e ao mesmo tempo que ele tem um for muito dinâmico muito gostoso de ouvir você tipo assim quer ouvir uma música atrás da outra e aí é um tempo ele mistura com os vocais que tipo assim mas tem mais um no ladrão né temos vocais bonitos é um pouco meio que não é essa vibe né mas ele também as letras dele são muito forte porque ele tipo assim criou umas rimas que do nada ele está ouvindo e BOOM toma uma porrada assim tem um storytelling também tem mas o flow dele legal as músicas legal as beats são legal tudo é muito legal e eu acho que ele é bem bem importante para aquela época e até hoje em dia sabe sim ele criou todo um movimento desse novo rap assim pressão não tem uma molecada não criticando um atuei mas ele vai com uma parte bem diferente é muito mais um negócio uma festa sim embora eu goste também mas ele ele tem um rap muito mais consciente assim muito mais de crítica e cara tem vezes que dá uma paula assim do nada aí não foi o absurdo aí fica com uma relação esses dois álbuns aí que eu reuvi é isso é isso né tomara que vocês tenham gostado aí do vídeo mesmo mês que vem tem a parte de fevereiro a gente pretende fazer isso todo mês e por se vocês tiverem uma recomendação aí para gente também o que que você viu aí o que que você viu em janeiro legal o que que você viu de literatura que que você viu de filme aí compartilha comida foi algum lugar legal recomenda aí para gente você comeu algum lugar legal esse mês não não legal legal não 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 tá legal não fui nenhum lugar legal você foi bom não foi lá no aniversário tá bom mas quiser patrocinar a gente aí tem a mão manda aí uns pratos é isso ó beijo em se inscreve se inscreve deixa o like faz o seu não é isso aí não é isso aí não é isso aí